Por que será que você está solteira nesta vida com tanto homem por aí? Não, não venha me dizer que homem é lixo, eu vejo às vezes escrito homem é tudo lixo, generaliza, faz aquele baita daquele drama. Por que será, hein? O que está acontecendo? Você está um ano solteira. Aí você se pergunta por que isso aconteceu, vem me perguntar por que isso está acontecendo. Aí eu vou dar uma investigadinha na tua vida, aí você me conta que você continua vendo a rede social daquele teu ex. Não só a rede social dele, você olha a rede social inclusive da tua namorada, da tua oficante. Ah, Fernanda, eu vou lá ver por curiosidade, eu quero ver, eu quero controlar. E aí de vez em quando ele aparece, manda mensagem e você fica respondendo. E você leva isso meses, anos e você não sai disso. Ou seja, por que não aparece nada novo para você e o que aparece é encrenca? É encrenca. É sempre aquele homem encrencado, casado, com namorada, com problema no pinto, tomando o ansiolítico. É todo encrencado, todo encrespado, do tipo que não pode ter nenhum relacionamento, porque ele é inviável. Por que que isso acontece? Porque você continua presa num passado. Pode ser um passado recente do último relacionamento, como pode ser um relacionamento lá de trás. E aí você fecha os seus caminhos. Todas as vezes que ficamos sozinhas e ninguém aparece, somos nós que estamos fechando. Não é karma, não é praga, não é inveja, não é macumba, somos nós. Nós fechamos inconscientemente. Enquanto você não abrir, fica assim. Parece que você pendurou as chuteiras. Então, Fernanda, o que eu tenho que fazer? Pelo amor às nossas calcinhas pretas. Fala, Fernanda, que eu tô quase atravessando esse computador, esse celular e te pegando pelo pescoço pra você falar. Primeira coisa, bloqueia todas as criaturas antigas que não te servem de nada nas tuas redes sociais. Bloqueia de todas, dos app's, de tudo. Elimina, faz uma limpeza na tua vida daquilo que não presta. Porque enquanto você ficar presa a isso, o novo não vem, tá? E quando você ficar paradinha, sabe, com o bracinho assim cruzado, olhando pra aquela janela, ao invés de olhar pra outra, que tá lá aberta, linda, nada acontece. Então, é você que tá prendendo. Você que tem medo de alguma coisa. Talvez o passado, por mais triste que seja aquele relacionamento, por mais doloroso, por mais que tenha te machucado, talvez também tenha te prendido. Muita gente fica presa naquele sofrimento do passado. E por que que fica presa? Que coisa louca. Por que que pode ficar presa em sofrimento? A nossa cabeça, ela é estranha, ela é esquisita. Eu costumo dizer que ela é meio defeituosa. Então, o que acontece? O sofrimento, por mais dolorido que ele seja, é algo conhecido. É uma dor conhecida. Você tá acostumada com ela. Você dorme e acorda com ela todo santo dia. Então, você conhece. Então, de repente, você se abrir pro novo, dá um medo danado. Medo de quê? Medo de sofrer. Medo de se decepcionar de novo. Medo de se iludir achando que agora vai, Fernanda. Aí não vai. E o cara é ruim. O cara não presta. As coisas não funcionam. Então, minha gente, vocês têm que olhar pra vida de vocês e fazer uma pergunta. Peraí, o que que tá acontecendo na minha vida? O que que eu tô fazendo de errado aqui comigo? A resposta tá aí, com você, dentro de você. Você tem as respostas. Você não precisa de mim. Não sou eu que tenho que falar pra você o que que é. Normalmente nas conversas, principalmente em consultoria, quando a pessoa começa a falar dela, e aí logo entra em um assunto de um ex, de um relacionamento que ela ainda tá presa, que ela ainda fala com o cara, que ela ainda olha a rede social dele. Bloqueia de tudo. Faz a limpa. Limpa. Você não faz na sua casa? Você não bota o bicho pra fora? A gente tem que fazer muitas vezes isso na nossa própria vida. Pra quê? Pra ir pra frente. Pra as coisas irem pra frente. Amanhã, eu vou falar a respeito do principal sinal que a vida nos dá quando a gente tá abrindo nossos caminhos. Pra mim, é batata. É o meu termômetro oficial do sucesso na vida. Um beijo pra vocês. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.